Eu nunca gostei de sombra prata, eu nunca tinha visto nada bonito com sombra prata e nem tinha na minha maleta Mas aí viu o desfile da Chanel, lindo, maravilhoso Depois veio o Dior na outra temporada com prata em delineador Não tinha como fugir do prata Então eu vou mostrar pra vocês como fazer o novo prata Com esse brilho novo, tecnologia nova, misturando com o preto Vou começar com o primer de olho Pra fazer com que essa sombra prata grude bem e fique bem tensa, como se fosse um metal E aí com o mesmo pincel, não precisa nem trocar o pincel Você pode já pegar a sombra e aí você vai trabalhar aplicando Aí você pode aplicar e depois você vem com um pincel fofinho pra esfumar Desse jeito fica bem tenso na pálpebra e fica um degradê suave pra sobrancelha Que agora eu me animei, vou usar um pouquinho embaixo Já fiquei amiga do prata de novo Pra dar um acabamento nessa cor, vou usar um lápis preto Bem cremoso, tipo cajal, pra ele funcionar como uma sombra quase Mas eu vou esfumar Vou fazer embaixo também E aí como é uma coisa que você põe muita mão no olho, né? Porque tá assim, toda hora, assim, assim O importante é depois dar um acabamento com o corretivo Então essa é a versão mais moderna do prata É um prata no olho todo ou só como iluminador Mas numa textura mais nova, mais tecnológica Um pigmento mais brilhante E aí você pode jogar um preto se quiser Mas muita máscara de cílios pra contrastar com o prata E deixar tudo bem lindo E aí E aí E aí E aí